Eu vou te explicar no vídeo de hoje o que é um canal Dark e como que a inteligência artificial fez a criação desse tipo de canal ser muito mais fácil. Diferente do que você está vendo agora, que é uma pessoa humana, eu não sou inteligência artificial, falando com você, um canal chamado de Dark é aquele que não tem necessariamente um protagonista ou uma protagonista ali falando ou dialogando com você no vídeo. E muito provavelmente você já assistiu vários vídeos Dark. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, 10 comportamentos dos gatos. Aí é um vídeo aqui falando dos comportamentos dos gatos. Então é como se fosse uma narração e vários vídeos passando aqui, imagens, textos e tudo mais. Temos esse outro aqui, que para quem teve bebê, provavelmente já caiu nesse aqui, que é o ruído branco. E olha só, 8.6 milhões de visualizações numa tela preta. Como assim? Basicamente tem um áudio ali no fundo que é chamado de ruído branco. Então todos esses tipos de vídeos, né? Então esse aqui inclusive tem 9 horas de ruído branco, são a partir de canal Stark. Ou seja, não tem alguém aqui conversando com a gente nesse vídeo. Tem um que é muito popular, que são, por exemplo, 20 minutos de frases motivacionais, aleatórias. Com vídeo ali passando no fundo e tal. E o que frequentemente as pessoas fazem é pegam, por exemplo, frases isoladas de pessoas em palestras ou em seus próprios vídeos e transforma isso, né? Colocando uma atrás da outra, colocando imagens também aleatórios ou vídeos também aleatórios. E uma narração que muitas vezes é feita, inclusive, com inteligência artificial. Esse tipo de vídeo é muito interessante porque ele é mais fácil de se fazer, normalmente, do que pegar uma câmera e gravar, né? Conversando ali com a sua audiência. Mas não significa que seja fácil fazer esse tipo de vídeo, né? Existe um processo de pesquisa, de entender um nicho específico que você gostaria de fazer e também de selecionar o material que vai cair aí, nesse vídeo dark. A não ser que você coloque 10 horas do mesmo áudio, né? Aí não é muito... E nem uma tela preta, não é muito difícil, né? E as pessoas monetizam esse tipo de vídeo de várias formas. Nesse caso, tá no YouTube, um vídeo de 10 horas, provavelmente, existem publicidade no início do vídeo. Porque no meio seria sacanagem, nesse caso, né? Imagina acordar uma criança que tá dormindo. A outra forma também de se ganhar dinheiro com esses vídeos, que é adicionando links promocionais nas descrições do vídeo. Por exemplo, nesse vídeo aqui, temos aqui dentro da descrição do vídeo, um linkzinho. que provavelmente dá dinheiro pra essa pessoa. E dependendo da plataforma que você usa, então, você consegue ganhar até com a monetização dos ads e com a monetização dos links que você coloca ali. Às vezes coloca no primeiro comentário, né? Fixado ali também, um link interessante. Ou uma chamada de ação pra pessoa. Se você tá em plataformas como, por exemplo, essa aqui, né? O que você pode fazer é colocar uma chamada de ação no seu vídeo. Como, por exemplo, deixe aí um comentário com a palavra blá, blá, blá. E aí, você vai receber no seu inbox uma novidade. E aí, o que acontece é que no seu inbox vai acabar chegando uma automação que você pode seguir ali com o robozinho até que seja oferecido algo pra você. Pra quem tem curiosidade, isso é feito com essa ferramentazinha aqui, tá? E eu falei que dava pra gente acelerar a criação desse tipo de vídeo com inteligência artificial. Então, como que a gente faz isso? Você vem aqui no chat de APT e fala Gere um script para um vídeo dark, motivacional. E sugira que tipo de imagem ou vídeo aparecerá em cada momento desse script. Quero que ele tenha pelo menos, por exemplo, dois minutos de narração. Então, aqui você mudaria também pro tipo de vídeo que você quer. E ele faz exatamente isso. Fala que é uma narração sombria, com música tensa no fundo. Então, ele te dá um guia também de como criar isso. O narrador fala tal coisa. Primeira cena, imagem em preto e branco de um corvo pousando em um galho morto. Olha só que interessante. Bem preciso, né? O tipo de recomendação junto com um texto aqui do narrador ou narradora. E aí ele vai aqui até chegar à sua conclusão. Feito isso, você pode dar o próximo passo, que seria criar isso aqui. E aí você pode ou você mesmo, ou mesmo, narrar o texto que está aqui. Ou então pedir para a inteligência artificial como essa daqui, chamada Eleven Labs. E aí, aqui você consegue fazer uma voz aleatória de inteligência artificial. Ou então, colocar a sua própria voz e treinar a sua própria voz para que seja você mesmo narrando. Mas sem você precisar narrar toda vez, né? E você pode utilizar o CapCut. Deixei aqui em tailandês só para a zoeira de vocês. E aí, usa essa ferramenta para fazer a edição do seu vídeo. E coloque os tipos de músicas ali que devem ser colocadas de acordo com o que o ChatGPT recomendou. Naturalmente, adicione legendas e a música, né? No fundo ali, de forma que fique interessante. E aí, basta começar a publicar. Essa é uma ideia que, se você gostou, eu gostaria de te pedir um favor. Que é comentar aqui nesse vídeo. Falando se você gostou, se você não gostou. Se você quer fazer algo nesse sentido. Se achou mais ou menos. Que assim a gente ajuda o algoritmo aqui dessa plataforma a impulsionar cada vez mais esse tipo de vídeo para mais pessoas. Então é isso. Até a próxima e divirta-se.